Olá a todos! Hoje vou falar um pouco sobre a autopolinização. A autopolinização, ou autogamia, é a polinização que acontece dentro da mesma flor ou de uma outra flor da mesma planta. Para entender melhor o que é a autopolinização, vamos relembrar o que significa polinização. A polinização é o processo de transferência do pólen da antera para o estigma, que é parte do aparelho reprodutor feminino da flor. Muitas vezes utilizando agentes polinizadores. Como exemplo, temos a abelha. Então, na autopolinização, acontece também essa transferência do pólen da antera para o estigma, mas sem agentes polinizadores. É característica de muitas angiospermas, incluindo mais da metade das espécies que ocorrem nas regiões temperadas. Como exemplo, temos o trigo, a cevada e o feijão. Essa polinização geralmente acontece dentro da própria flor, algumas vezes antes que elas se abram, e muitas vezes elas nunca se abrem. Em algumas plantas autopolinizadas, a polinização ocorre no botão, o qual depois disso pode ou não abrir. Ele simplesmente cai, deixando o ovário amadurecer. Em outras, a polinização só ocorre depois da abertura da flor, embora o pólen possa em certo grau ser disperso por animais que visitem tais flores. Benefícios da autopolinização resulta na produção de uma alta proporção de indivíduos geneticamente semelhantes, que podem estar bem adaptados em um habitat particular. Temos também a independência em relação aos animais ou outros vetores para a polinização. Isso gera uma rápida propagação de uma espécie, já que não é necessária a ajuda externa. Outro benefício é que, sobre qualquer circunstância, exceto a danos físicos ou seco extrema, as plantas autopolinizadas irão produzir sementes. Desvantagens da autopolinização Não gera variabilidade genética Isso não será vantajoso em termos evolutivos Não haverá possibilidade de produzir novas espécies E novos recursos não serão introduzidos Temos também os mecanismos que impedem a autopolinização A alta esterilidade É a incompatibilidade entre o grão de pólen e o carpelo da mesma planta A dicogamia consiste no amadurecimento dos órgãos reprodutores em épocas diferentes Dentro deles temos a protandria, que é o androceo amadurece primeiro Ou protogenia, que o gineceu amadurece primeiro Temos também a hercogamia, que vai haver uma separação espacial dos elementos reprodutivos Ou seja, ele irá separar o androceo do gineceu Fazem parte também da hercogamia A dioicia e o heterostilia A dioicia é o aparecimento de indivíduos com sexos separados Vai haver uma planta masculina e a outra feminina E a heterostilia é o fenômeno de produção de flores de dois ou mais tipos Com estiletes de comprimentos variáveis Diferenciando-se também os comprimentos dos estames Aqui vemos dois exemplos de heterostilia Que está sendo observado na planta da prímula Essas são as referências Obrigada Obrigada